E aí mano, e aí mina, quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas A gente vai mandando um salve aqui depois que a gente vê o vídeo É fácil porque a gente já sabe tudo que aconteceu Então o primeiro salve que eu vou mandar direto aqui é pro menino meu amigo Matheus Muito obrigado aí meu camarada, é nóis Cês sabem que o salve aqui é real, não tem essa de café com leite Por isso que depois do Matheus o salve é direto pro Francisco David Ô louco véi, cê tá ficando doido É isso mesmo filhão, não adianta questionar nenhuma das rimas que eu fiz Logo depois do David o salve é pro Haroldo Diniz Então muito obrigado aí quebrado E aí chamou euzinho, todos bonitinhos, tão vivos e viadinhos E você tem preconceito, mas demorou, pega a resposta e joga no peito Então demorou, pensa invejoso, bonito, tão viadinho E os feios são preconceituosos Mas aconteceu um bagulho Só que ele tava aqui com o ufa, é o preconceituoso Na batalha eu agarrei o nego santo Preconceituoso é algo que eu não sou Então agora teu nível é médio Além de preconceituoso cê comete assédio Então você tem um bagulho, me agarrou, me agarrou, me agarrou o partido Se você quiser possuir romântico e colocar a Marília Mendonça Mas ele falou, tá bom, então eu vou beijar esse doente E quando ele pediu que ia te dar um salinho Falou que não beijam esse sentente Eu já te falei menino Que na rima eu te arregaço Eu quebro meu dente chupando a chota da mulher maravilha Pro grego de aço Chupando de aço Sabe que eu faço verso na revolta É claro, mano, que você é o capaço Você chupou bem porque aço não gosta Mas demorou que eu faço verso E sempre é assim Hoje agora eu defendo teu fim Sabe que você não passa de mim Mas você que não chupa mulher Rima assim nem manja Cê vai uma menina de perna aberta Falou, como chupa isso? É igual se chupa manga? Gabulho é muito doido Tá ligado? Eu vou mandar só palhinha E você acha que chota de menina É uma boiaba verde Só não pode vir miocinha Chamo nunca chupar uma mina E aí que eu me revolto Achar que eu não chupo Traz a tua que eu te mostro E aí que eu me revolto E o seu sona não via Tá hoje na pista Porque você só vive falando Da vida dos outros É tanto que eu morro Mas deixa eu falar Que eu canto pai Que eu sou incompetente Canto pai Que é ruim Na dança do Instagram Se você não é mole E hoje eu revolto A tua frente 3, 2, 1, e depois! Realmente, era muito maneiro! O tempo em que a gente rimava! Quando a gente ia lá pra sua casa Pegava pro YouTube, os vídeos e gravava. Só que acontecia um bagulho! Coisa que você não falava! Que antes daria ser estourada O faião já te estourava! Eu estourava, ai fiquei do medo, me estourava com o coitinho que chega a ser metade do meu dedo Então quem tava lá, essa música não é marechal, mas abaixou a calça Quem tava lá? Tá falando que meu cara é pequeno, olha só que coisa louca Não adianta você querer me divertir, quando você tá olhando ele dentro da sua boca Ele falou que ele tava na minha boca, olha que seu verso, foi incompetente Realmente coloquei o c*** na boca e parecia até um palisco de dente Olha esse vídeo, todo esse vídeo Até porque você tava falando que não me deu amor, sabe por que você não namora mais comigo? É porque eu me olhei no espelho e hoje eu me dou mais valor Tá ligada né menina, que eu faço um verso com amor É que você tava muito pela c***ia, lá na Love Funk sabe que nem a caô Você começou a falar muita merda na rua, por essa asa e começou a me dar mais valor A gente deu mais valor, eu e a Asi e vários filhos, a internet e a sua se abandonou A gente deu mais valor, a vida é só o caminho Isso que dá é ficar se achando demais, no fim acaba sozinho A Asi meu amor, você sabe que hoje em dia você não é minha namorada Ela também não foi, mas ela não sabe que semana passada eu tava na sua casa Mas não tava na sua, você sabe que a verdade é a dor de sua A Lia tá fazendo o rime quando ela deu um beat de crack, ela faz o show Realmente você tava na casa dela cuidando dos filhos dele quando ela tava lá fazendo o show A Lia tá fazendo o show, você na casa dele quando ela pegava todos os seus parceiros É o meu amor de antena, desculpa te falar Mas que rime inovadora, cê até falou que tá na arena Eu vindo com eles e o serpente ou uma gladiadora Então faz o show, eu faço o show, eu tô com sede Você não entende que eu tô com sede Tô gladiadora e a cabeça do leão vai pra parede Mas vem a visão que eu rimo tranquilinho Se for futebol você até toma ovinho Acho melhor você ficar no sapatinho Esse leão na minha frente vira gatinho Eu sou gatinho, me sei cuidando das minhas sete vidas Eu não entendi a rima que você emana Amiga, todavia eu vim da savana Você mata um leão por dia e eu 14 na semana Você não entende, é que é cristalheiro É que eu vim do Rio de Janeiro Se se comportar bem eu te dou um ano e deixo ser meu cavaleiro Vai tá ligado que aqui eu tô ligeiro Realmente eu vou ser um cavaleiro Porque se o assunto é derrota, as damas primeiro Você não entende, nunca entendendo Só que você não tá na briga Esse é o problema da hora, essa é a cena Você só era foda na época da Grécia antiga Só que hoje eu rimo vivo e você não tá de toca Se é questão de derrota, as damas primeiro Hoje eu te bato tanto e na minha frente vira moça Você não tem raça, por isso você não ultrapassa Pai, isso aqui não é a praça, é nossa Eu tenho que fazer um fofoda e não que você ache a graça O cara aqui é protiverso, você tá disperso Você não reparou, há três semanas atrás Ele criticava o Jaya e no dia de hoje Já tá um flow, você é campeão Mentira, eu sou moção, porque eu sou o girinal Pra copiar o cara daquele que fica mandando o flow e call Eu prefiro ser atleta e tentar mandar o mortal É melhor pra você ser campeão, é que o seu camarão Sou papel e tem gato, que eu nego o posto vital Escolar no coração, é querencial, que a riba se eterniza Eu mando o imortal, mando o imortal Eu mando o fatality, acabo com você Que essas ideias é de base, sendo a imortal Porque o dia vai acabar, o seu tempo hoje é esse Você não vai me voltar, eu não quero me voltar Não quero acabar, você que é da mortal Eu quero imortalizar, então vai patinar de carrapa Porque você é a Daiane dos Santos e o Jota dos Orixá Não, 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 vai ter que avisar o parceiro Os dois irinão e vou falar Não tem que puxar pra religião Você puxa seu Jorixá e vai fazer uma oração O reflete do que a oração é a fé Sabe que agora meu parceiro, você é vingé Você é alienado porque você não tá de pé Não sabe diferenciar ter religião e ter fé Esse é o Freud, tranquilo que você é fraco Se fosse termatozóide ia voltar pra dentro do meu saco Fala de Freud, paga o ingresso Compriou o com, compriou o net, só não copiou o sucesso Esse é o velho ali Do Fred, eu que sou transbordado no barril de rap Pergunta lá pro Freud um pouco de essência Que eu vim antes cinco anos e ele mesmo me disse que eu sou referência Na batida é eficaz, não conhece o rap DF Conhece o museu, estuda mais Eu sou referência do Freud Vou falar, amigo, essa rima vai ser só pra encerrar Cê manda mal, tomou um pau Parece o Naldo falando que já deu um abraço do Cristal Sabe que eu já vou improvisando Eu também não entendi o que esse bosta tá falando É sério, tá ligado, Thiago improvisando Eu só faço a rima, sabe que eu vou esplanando É sério, eu vou matar, vou mandar e tomar no voo O olho dele tá pro norte e o outro tá pro sul Aí, quem sabe que o Thiago chega bem? Eu vou mandar a rima, eu atropelo e vai um trem Ele acha que essa parada de argumento É melhor que ele mata dois emitidos ao mesmo tempo Não entendeu o que esse bosta que falou A culpa é dele ou é tua que me despetou? Aí, irmão É que o olho do cara tá um no peixe, outro no gato Ele mirou em nós, só que aceitou o MC errado Aí, então, Jarela, então não vai Tô na lua, vai te matar É que o meu olho é torto Esse é o detalhe, é o olho torto Pra matar dois MC com uma, só push line Tá já normal E que dois em casa, dois MC pra um no sul E eu vou mandar pra casa A diferença, ele mata dois enquanto eu vou fluir Enquanto ele mata dois, nenhum você tá conseguindo Aí, se pergada Pra mim, você é um dança Já que ele é gordão e vai te encarregar nas costas Essa parada é mentira Mas eu concordo com o Basque Ele errou a mira É que cê é fraco e cê a joelhe Mirando fraco e no rãozinho Acertou o chaveiro dele Que minha mãe não chore, hein? Que não chore, não Esse que você tá te perdendo, né? Nesse speedway Isso que é foda é meu parceiro Você não é sensei Esse aqui não é o Cobra Kai, não, não É o Cobra Kai É o Cobra Kai É o Cobra Kai E você pra voar no tumultua De um lado a Cobra Kai E do outro tá na sua É difícil correr a rua Mas cê tá de negocio Fale sobre a Cobra Kai Fale sobre a Cobra do Herói Fale sobre a Cobra do Herói Vai além Ideologia da catilidade Dessa atilidade Uma coisa que cê não tem É a gastação Da 15 sessão Foi pegar a mina e bruxou Por isso que tocou a Cobra Kai A gente vai acessar Nossa lista dos salves aqui Porque esse é um momento Assim, muito bom Tá ligado? E é uma parada que Poxa, quem fica até o final do vídeo No mundo das batalhas de Rima Ele se torna sábio Por isso que eu vou mandar O primeiro salve Pro Diogo Otávio Muito obrigado aí Meu camarada Tamo junto aí Fechadão Que nem cadeado Depois do Diogo O salve é direto pro Pablo Pode crer que como diria Os Smurfs Vai ficar tudo azul E o último salve Que eu vou mandar é pra Ju Então muito obrigado aí Quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborado Sabe?